Fala aí pessoal, já falei dessa dica algumas vezes Acho que eu nunca mostrei Quando o painel está bem arranhado aqui O que eu faço? Melhora, não vou falar que zera Mas melhora muito O que eu estou usando? Um pincelzinho com um pouco de massa de polir Estou usando essa da Lincoln Um pincelzinho bem macio Principalmente nessa parte de baixo aqui Que está bem Uns arranhados feios assim Olha lá Se quiser passar uma fitinha aqui também pode De repente você vai fazer com uma estopa Passa uma fitinha aqui na base Para não Para não Às vezes não correr o risco de a massa pegar aqui na No plástico Vamos tirar e ver como é que ficou Vou deixar a foto aí No link Na descrição do vídeo Inclusive está no álbum de fotos Do painel desse carro Vou trocar Porque estava muito feio Estava revisando fotos do carro Do anúncio e tal Esse aqui é aquele macho Então Falei Puta, está feia essa foto O painel tudo arranhado Isso acontece muito Porque o pessoal Deixa Muita areia aqui E passa normalmente Uma flanela suja Ou um pano sujo E acaba E arranha mesmo Isso aqui é acrílico Agora dá para ver legal Fica limpinho Fica mais clarinho Fica melhor de ver Pelo menos agora dá para tirar uma foto Decente Na hora que você vai mostrar o carro Bem melhor ter um negocinho mais limpinho Assim Mais bonito Bele Então tem a dica do Serjão Mostrador Sempre que sujar Procura sempre passar um paninho Uma microfibra limpinha Úmida Para tirar Evitar de ficar esfregando Que arranha muito Arranha mesmo Bele Forte abraço Tamo junto Boa noite